Ok, nós estamos aqui no ginásio poliesportivo, Mauro, Sérgio, Costa, Assunção, no IPEM E olha só, as meninas estão aqui já preparando as estratégias para jogar daqui a pouco Queimada é? É isso? Já joguei Já jogaram? E aí, ganharam? Ganhamos Qual é o teu nome? Lara Lara Qual é a escola? São José Muito bem, São José, tá aí, as meninas já jogaram Agora a gente vai seguindo ali, porque o pessoal já está se preparando E o pessoal das cons chegando aí Olha só aqui Olha aí Ainda vão jogar ainda Olha aí Fala aqui com essas meninas, qual é o teu nome? Lara Lara, você vai jogar... é queimada, é isso? É, é queimada Você já sabe quem vocês vão enfrentar aí? A gente vai enfrentar Alves e uma Assunção Olha aí Então confia, qual é a escola de vocês? Castro Alves Castro Alves Então confiante aí para a vitória? Tchau Tchau Correia, vamos ganhar Aí Valeu, valeu É isso aí, nesse momento Estamos entrando aqui, o ginásio, olha só Bom público, como parece aqui Está no intervalo aqui dos jogos Essa é a praça esportiva aqui do Ipens Grande público comparecendo E olha só quem encontra aqui Olá, tudo bom? É importante dar esse apoio aqui para os estudantes? É sim, sabe como é que é? Aqui tem família, aqui tem México, principalmente Enfim, não tem jeito de não ser não Tá certo Qual é o seu nome? Conceição Conceição, muito obrigado Conceição Tá aí Pessoal, é isso aí, o público comparecendo Muitas famílias que são jovens que estão jogando, né? A família acaba comparecendo também aqui no ginásio Olha aí Muito bem, olha só, mais família Família comparecendo E as meninas aqui, ó Que vão jogar E aí, vocês vão jogar ainda ou já jogaram? Jogamos E aí, ganharam? Não, nós empatamos uma e pernamos outra E nós vamos jogar agora E aí, a colégio militar aqui, né? Vocês ganharam de quem? O empatou, foi o Zé Castro Vocês empataram com o Zé Castro, foi? Tá no intervalo, quem vai jogar agora? Era do Zé Rente, de novo, e o Arlindo Chaves Muito bem E aí, o que estão achando dos jogos? É, tá muito bom, assim, tirando algumas partes que tem pessoas que estão passeando Tem muita gente fazendo catimba mesmo, hein? É mesmo? Tá certo Qual o teu nome? Carla Odete Carla, obrigado, Carla É isso aí Aqui é pra internet que a gente tá gravando, pra divulgar os jogos Da prefeitura Olha aqui Olha só, o pessoal tá no intervalo aqui Essa é a Praça Esportiva do Ipen Prefeitura de Caxias, a cidade que a gente quer Praça Esportiva do Ipen Obrigado.